Passo 1, saiba qual é o porquê. Passo 2, escolha por onde começar. Por onde eu vou começar me expondo? Por onde eu vou começar a donar cara ao sol? Por onde que eu vou começar? E escolha por algo que seja fácil pra você. Como se fosse um jogo de videogame, você tem o nível 1, o nível 2, o nível 3. E a gente precisa usar dessa estratégia de um videogame. Primeiro a gente começa no nível 1, depois a gente vai pro nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Então, quando você for escolher algo pra você se expor, algo pra você começar, por onde você vai começar? Qual é o nível 1? Essa técnica na psicologia, essa estratégia, chama aproximação sucessiva. Então, você começa com um desafio mais tranquilo e depois você vai aumentando. Então, por exemplo, vamos supor que pra você começar, você vai começar olhando nos olhos das pessoas. Quando você vai conversar com alguém, ou quando você vai falar em público, você evita olhar nos olhos das pessoas, você fica olhando pra parede, pro chão, pro nada, eu vou começar olhando nos olhos. Não, 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 Gi. Olhar nos olhos pra mim é muito difícil. Eu não vou olhar nos olhos, eu vou sorrir. Sorrir pra mim vai ser mais fácil, porque às vezes eu passo com a cara fechada, assim. Eu vou sorrir. Escolha por onde você vai começar. Ou escolha por quem você vai começar. Qual ambiente você vai começar. Ah, eu participo da igreja. E participar pra mim ali, buscar vencer isso dentro da igreja, vai ser mais fácil. Não, vai ser mais fácil pra mim, no meu trabalho. Então, o segundo passo é você escolher, utilizando da técnica de aproximação sucessiva, por onde você vai começar. Aí você fez nesse passo, tá mandando ver benzaço, vai pro segundo, mandou ver benzaço no segundo, vai pro terceiro, e assim, sucessivamente. Tá certo? Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri